Hoje é dia de vingança Salve, salve galera, passando pra avisar que hoje é dia de vingança Pô, foi palha essa É o seguinte galera, hoje é dia de vingança, tá ligado? Dia de vingança porque é o seguinte, Sandoca do Mel Vocês tão espertos que Sandoca do Mel de raspou meu bigode, né mano? Tão esperto, pra quem viu aí, tá esperto que ela raspou meu bigode Tá ligado? Mas seguinte, meu bigodinho aí, desde quando, desde os 13 anos que eu deixo ele crescer, tá entendendo? E mano, foi muita cebola podre e maionese pra ele tá desse jeito, tá entendendo? Então hoje mano, hoje, hoje eu resolvi me vingar da Sandoca Tá entendendo? Esperei a melhor hora Ela tá, ela tá trabalhando Eu pedi a chave dela, pra me ficar lá um tempo enquanto a lotérica abria, tá ligado? E seguinte, o que eu peguei Tchau Sandoca Foi um prazer te conhecer É o seguinte galera, eu ia pegar essa boneca, ia cortar o cabelo dela, pintar e tudo pra ser a vingança Mas seguinte, achei muito pesado Então o que eu resolvi fazer, resolvi pegar a boneca da Sandoca, a boneca que ela mais gosta é essa aqui, mano E seguinte, resolvi doar pra alguma pessoa, pra alguma meninazinha A primeira menina que eu encontrasse na rua, eu ia doar, tá entendendo? Tô vendo uma meninazinha ali Entendeu? Então a primeira menina que eu encontrasse na rua, eu ia doar essa boneca Tá doido mano, essa daqui vai, tenho certeza que a Sandoca vai ficar desesperada, mano E eu vou apanhar, é claro Uma vingança que era pra ser minha, mas Quem vai apanhar é eu, quem vai sofrer é eu Mas É, como eu sei que ela vai ficar bastante Muito triste mesmo, bastante mal Talvez ela até chore, porque Pra quem não sabe, a Sandoca do Meldi é louca por boneca, mano Louca, louca, louca mesmo Entendeu? E quem tá me ajudando nessa trollagem aqui, galera É a Bem Miquet, olha aí, ó Quero agradecer aqui então a Bem Miquet Kids Pra quem não sabe Essa aqui é a boneca do sonho da Sandoca, mano É a boneca do sonho dela Essa aqui é uma boneca Bebê Rebolt Uma coisa assim, sei lá o nome dessas porra Bebê Rebolt Uma boneca dessa, mano É mil e pouco, mano Mil e duzentos, mil e pouco por aí, mano E a Bem Miquet Kids doou Essa aqui especialmente pra gente fazer a trollagem pra Sandoca Como ela vai ficar muito mal com a filhinha dela aqui, né Então ela resolveu Eles doaram essa aqui Pra mim tá fazendo essa trollagem aí Bem Miquet Kids Muito obrigado aí pela doação Tenho certeza que a Sandoca do Meldi Depois desse trauma que ela vai viver aí Ela vai ficar feliz Porque essa aqui é a boneca do sonho dela, mano Valeu, Bem Miquet Kids Tamo junto Bora lá pra trollagem Primeira menina que eu achar aqui na rua, mano Vai ser sal Agora eu vi uma meninazinha bem aqui, mano Ô senhora Tem uma criança aí, nenenzinha Uma meninazinha Só o neto que eu tenho Neto? Mas é menino Menino Ah, tá Eu tenho menina Tem uma menina? Quantos anos ela tem? Tenho duas meninas Quantos anos ela tem? Tenho uma de cinco e uma de dois Mas mora onde? Nós moro bem ali Na cidade de Valeria O que era? Na hora que eu tô fazendo um vídeo aqui De uma trollagem E eu ia doar essa boneca aqui, ó Com alguma criancinha Uma menina Só que como elas são irmãs Já vai ter briga, né? O meu é só um neto É, mas é só essa boneca mesmo Ah, tá Entendeu? Ela é linda Ela mora nessa rua Aí entra nessa rua aqui Aí entra ali Aí se eu já for lá Já vai ter briga, né? Tem naquela rua aqui também, ó Tem aqui nessa rua aqui Pode dobrar essa aqui Uma direta Uma carra lá Tem uma menina lá também Se eu tivesse uma menina Assim que aí não tem Tantas condições, entendeu? Bem humilde mesmo Se eu tivesse duas Eu ia doar as duas Pra sua filha Mas como eu sei Que vai ter briga Eu tivesse um carro também É, um carrinho Mas em breve Eu tava fazendo isso, viu? Deixei aqui atrás É, procura por aí Que tu acha Beleza Ó, galera Achei uma meninazinha ali O pai dela construindo aí, cara Barraquinho de par Vou chamar ela Ih, nenin É, eu ia doar essa boneca pra ela Dá uma boneca com o rapaz lá Gostou? Fala assim É, obrigado Sandoca do Melody Pela boneca Ah, quase mesmo? Obrigado Sandoca do Melody Pela boneca Obrigada Como é mesmo? Sandoca do Melody Pela boneca que você me deu Sandoca do? Do Melody Melody Obrigada por me dar essa boneca Ai, caramba Já foi sal Já foi sal Já foi sal Aí, ó E olha os funzinhos aí Pera aí, deixa eu baixar aqui Já abro E aí? Tá bom? Beleza? Dá, mano Aquele jeito Tá Fãzão? Vocês são fãzão? São São Com certeza Faz a risadinha então aí Essa aqui é brava Essa aqui é brava Olha aí Da hora, da hora, molecada E aí, o que é que vocês estão aprontando? Ele tá brincando aí É? Ele falou de agora Pra tua mãe se te pode fazer um vídeo contigo Tá aí, ó Já vão sair lá no canal do YouTube aí, ó Beleza? Tá Falou E cadê a Sandoga? Já tá lá na casa? Tá Já tá lá, já? Tá Vocês agora, vocês agora Pode ir Valeu, valeu Mano, dizendo a garotada que a Sandoga do Melo já tá aqui Já tá mesmo, mulher A casa dela já tá aberta Então é o seguinte É, vocês já tão aqui, mano? Tão Eu vou ter que dar um jeito lá de esconder a câmera E mostrar o vídeo aí da meninazinha Pra ela E começar a trollagem Trollagem não A vingança, né? Beleza, galera Vou tentar esconder por lá Mãe aí Mãe O que é, Thiago? Vai começar? Vem cá ver como ficou o vídeo aqui da meninazinha aqui Que vídeo? Vem cá, vem cá Não me para, Thiago Tô escrevendo Tô ocupada Tô estudando O que é Vai aqui, Thiago O que é? Olha aí o vídeo da meninazinha Obrigado, Sandoca do Melo Tiago, hein? Por que é que tu dá as coisas que não é tua, Thiago Por que é que tu dá as coisas que não é tua? Eu te mandei Eu te mandei tu dar a minha boneca, tá aí? Por que tu não comprou uma e deu? É, minha boneca que eu mais gostava Não acredito nisso não, Thiago Dá uma raiva Tu só vem pra me estressar pra cá, tronca A senhora vai chorar por causa de uma boneca agora, né? É minha preferida, porra Não te mandei tu dar minhas bonecas Por que tu não falou? Eu vou comprar uma Xiii, porra E a meninazinha ficou feliz Cala a boca, Thiago Cala a boca, vai te embora pra perivirir Vai, tu só vem pra me estressar pra cá Não lembra quando a senhora raspou o meu bigode? Você não lembra? Cala a boca, Thiago Eu vou te quebrar na sandália, já, já Cala a boca Tu tá fazendo graça da minha cara, né? Tá fazendo graça da minha cara? Peraí, mãe Ele tá fazendo graça da minha cara, é? Droga Por que eu te deu minha boneca, Thiago? Eu te mandei tu dar Tudo tu mexe que não é da tua conta de pático Por que tu não comprou uma? Tu tem dinheiro porque tu não comprou uma e deu Não minha filha Mas quem te deu essa boneca foi eu Não interessa Deu, já deu Sai de cima do meu urso, Zé Deu, já deu Já dei pra menina Sai de cima do meu urso, Thiago Sai Sai de cima daí A gente sabe bater em mão ou panca Humm 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 O que tu deu minha boneca? Não te mandei tu dar Mexer nas minhas coisas Tu vai dar um jeito Tu vai comprar mais malzinho Tu vai ver Peraí que eu vou lá buscar da minha boneca Cala a banco, Thiago Vai buscar mesmo, não te mandei tu dar Pode ir lá buscar a minha boneca Vai lá e pega E diz que tu vai comprar outra igual Eu não te mandei tu dar a minha boneca Eu não te mandei Porque elas são minhas companhias aqui Eu não te mandei tu dar Vai buscar a minha boneca Tia, boneca velha dessa Não é nada de velha Não é nada de velha Não te mandei tu mexer Que não é da tua conta Antipático Calava a roupa, vai Cala a boca, Thiago Vou te dar isso na tua cara Tu vai ver Estou estressada contigo Bate embora lá pra casa Vai, tu só vem me estressar pra cá Tá doida, é? Pô, a senhora viu a menina Se fosse menos uma menina que... Eu sei, Thiago Não interessa Tu tem que comprar uma e dar Não pegar as minhas e dar É vingança Cala a boca, Thiago Cala a boca, Thiago Cala a boca Vou te dar uma surra Tu não duvida comigo não Sabe a mãe doida que tu tem Cala a boca Tu vai pegar a lapada de mim Eu vou querer minha filha de volta Tu vai ver Tu vai pegar a porrada de mim Eu não te mandei Porque tu não falou Que eu comprava uma boneca e dava Não dá a minha Boneca velha Cala a boca Cala a boca que não é nada de velha A menina vai cuidar bem dela, mãe Tá lá É um bom irmão Meninazinha de... Quero saber, Thiago Eu não quero saber Era pra te comprar uma boneca e dar pra menina Não tu dá o que não é teu Não tu dá o que não é teu Não tu dá o que não é teu A gente só dá aquilo que é nosso Coisa dos outros É dois outros Olha Pode buscar a minha boneca Te vira Vai buscar a minha boneca Vai buscar a minha boneca Vai Ah, vou buscar Vai buscar Que eu não te mandei tu dar A boneca eu não posso mais buscar Mas a do seu sonho tá aqui, ó Ah, não quero saber de nada Eu quero a minha boneca de volta Olha aqui, mãe Não vou olhar Não quero saber Ela não vai olhar, pô Olha aqui Esse presentão aqui Ah, hum Quero a minha filha de volta Eu não mandei tu dar a minha filha Tu vai te virar Tu vai comprar uma boneca Mas a menina vai trazer a minha de volta Olha aqui, mãe Olha aqui Vem cá Vem cá Não vou Olha aqui, ó Olha aqui, ó Ah Olha aqui, mãe Abre pra senhora ver Não vou abrir Eu quero a minha boneca de volta Abre, mãe Eu quero que não seja a minha Só quero Abre aqui Você já abriu pra senhora ver Boneca dos meus sonhos Eu sempre quis ter uma dessas Mentira Olha aqui, ó Bem me quer aqui Desdua pra senhora Ah, obrigada Boneca dos meus sonhos Melhor do que aquela velha lá Não fala assim da minha filha Meu Deus Meu Deus Boneca dos meus sonhos Ela lembra da vingança Olha ali, ó Tá filmando ali Lá não, Thiago Olha aí, galera Você é muito dengosa Tu é doido, né Valeu, bem me quer aqui, gente Falei que ela ia amar Essa aqui é a boneca dos sonhos dela Abre aqui, mãe Abre aqui pra gente ver Vem cá Vem cá, logo Tu fez eu chorar Vem logo aqui Tu fez eu chorar Não me fio, mãe Ah, meu Deus Eu tô tremendo Sabe quanta é uma boneca dessa? Mil e pouco Ela vai pôr quatro vezes quatro Cavalos de cilindrada Eu não sei nem abrir, gente Eu tô tremendo Ai, eu logo rasgando Não, não rasga Gente do céu Tá muito linda, meu Deus Meu sonho Busca isso aqui, mãe O absorvente dela Olha aí Meu Deus Que neném mais linda Caramba De verdade, é? Oh, meu Deus Que linda Bem me quer aqui Agradece queija Obrigada, bem me quer aqui Diz, era meu sonho Ter uma neném dessa Porque eu não devo Vida mulher Só eu É isso aí, galera Deixa seu like aí Essa foi a vingança aí Mas infelizmente Não aguento ver minha mãe chorando não, mano Valeu, BMK Kids Pela doação Valeu, galera Deixa seu like aí Se você gostou desse vídeo aí Tamo junto aí Valeu Mamãe, mamãe Tá todo bem Tá mostrando pra todo mundo A boneca E aí Tchau, tchau.